Para chegar no local é bem tranquilo. O acesso é pela Rua Doutora Blumenau, no Barrincano, na frente da igreja de São Bonifácio. A estrada de ferro Santa Catarina foi construída com capital alemão no século passado, em 1909. O seu tráfego ferroviário foi suspendido na década de 70. Atualmente a ponte está sem trilha, abandonada, sendo mandada para visitação como parte da história do estado. Para ter a vista de baixo, é só fazer uma rápida caminhada e você vai poder contemplá-la. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!